Volta com Canção Nova Notícias, o Supremo Tribunal Federal deve reabrir em agosto o debate sobre a legalidade de gravações, como aquela feita por um participante de uma conversa sem que os outros que estão sendo gravados saibam. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu. A gravação ambiental vale como prova, mesmo que as pessoas registradas não tenham conhecimento da gravação. Mas em março deste ano, o presidente Michel Temer foi gravado pelo empresário Joesley Batista. Estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Estou de meio. Agora o Supremo pretende analisar novamente a questão. A defesa do presidente alega que a gravação violou a intimidade e a vida privada dele, o que seria contrário aos direitos fundamentais garantidos na Constituição. Este advogado afirma que de fato uma gravação viola a intimidade, mas que o Supremo entende que o sigilo das comunicações não é absoluto. Esse sigilo vai ser quebrado em algumas questões relacionadas à investigação criminal, por exemplo. Quando um dos participantes decide, diante da sua intimidade, fazer a gravação, ele tem o direito de se utilizar daquelas imagens ou daqueles áudios exatamente para fazer prova no processo penal. Em 2009, 10 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pela validade das provas obtidas em gravações ambientais. Hoje a composição da corte mudou. São cinco novos ministros. E um novo debate sobre o assunto deve ocorrer assim que o recesso do judiciário terminar, no início de agosto. A mudança da composição da corte faz com que todos esses elementos sejam reanalisados. No entanto, não acredito que vai existir qualquer tipo de modificação na interpretação que a interceptação telefônica, sim, precisa de autorização judicial. A escuta telefônica, quando é feita por um terceiro com conhecimento de um dos participantes do diálogo, ela é condicional, ela pode ser feita independente de autorização judicial, tal qual a gravação telefônica ou ambiental. Então, esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e acredito que não existem razões suficientes para haver uma mudança no entendimento da corte e dos seus ministros.